A Câmara Municipal entregou na noite desta quinta-feira a Paulo Nishimura a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. A cerimônia foi na sede da Associação Cultural Esportiva Piratininga, em Pinheiros, zona oeste da capital. No local também acontece uma exposição beneficente de artes, promovida pelo homenageado da noite. Ao lado de amigos, familiares e representantes da comunidade japonesa, Nishimura agradeceu a honraria do Legislativo. Muito feliz, muito feliz e primeiro pela menção do nosso amigo Aurélio Nomura, que está fazendo essa homenagem, então muita gratidão, muito feliz. A iniciativa foi do vereador Aurélio Nomura. O parlamentar falou sobre o empreendedorismo do empresário e de suas ações voltadas ao voluntariado. O Paulo é um amigo muito antigo, um dos amigos mais antigos que a gente tem e queridos. Ele é um engenheiro de sucesso, montou as suas empresas para o Uniplan. É uma das maiores empresas de montagem de indústria química, coroada em êxodo, tem associados hoje com o grupo espanhol. E ele, depois de um tempo, resolveu fazer um trabalho social. O senhor Paulo Nishimura é realmente um empresariado conceituado, com sucesso, mas também ele é um dos fundadores da Nebi. E essa entidade é que realmente, com a prosperidade de cada membro empresariado, enriquece a sociedade, contribui para o desenvolvimento da sociedade brasileira e divulga a cultura japonesa.